Saudação, segundo ano do dia, meu nome é Caspar Samuel Camés e se estás pela primeira vez no meu canal de Saab, subscreva, ativa o acima das notificações para sempre ser informado, assim que eu for a lançar um novo vídeo não se esqueça de dar like para que o vídeo seja mais recomendado e para se alcançar mais gente. E hoje vamos falar sobre medicina em Moçambique. Sonhas? Desejas? Pensa em fazer medicina em Moçambique. Eu sou uma das pessoas mais indicado a falar sobre medicina em Moçambique e você vai gostar desse vídeo, então por isso adiante me dá like eu sei que você vai gostar, sim senhor. E se tiver alguma dúvida a respeito de medicina em Moçambique, escreva aqui nos comentários escreva aqui nos comentários que eu vou responder eu já disse, sou uma das pessoas indicadas a falar de medicina em Moçambique. Então se sonha fazer medicina em Moçambique é um bom sonho sonho positivo. Moçambique primeiro é um país muito acolhedor muito barato, tudo é barato e a medicina em Moçambique, as universidades que lecionam a medicina em Moçambique existem privadas e públicas ou estatais. As privadas são um pouco mais caras comparativamente as públicas, as públicas quase é de borna medicina não se cobra muito, 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 não, 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 não não se cobra muito, é muito barato, muito barato eu comecei a medicina em 2014, no ano que a vida era um pouco mais barato em Moçambique muito barato, muito barato, muito barato agora, primeiro, para poder fazer numa universidade estatal para poder ingressar numa universidade estatal como eu fiz numa universidade estatal ainda vou te falar um pouco mais sobre como ingressar no curso de medicina numa universidade estatal sim, faz um teste de ingresso um teste de admissão com outras palavras e o teste é composto por mais ou menos 60 a 5, 50 a 60 perguntas de biologia e química muito mais quando você escolhe medicina, né, quando você concorre para medicina mas ao escolher o curso que você pretende concorrer tem duas opções primeira opção, segunda opção primeira opção, por exemplo, eu escolhi medicina segunda opção, eu escolhi medicina dentária e acabei entrando na medicina, medicina geral, né para exatamente a universidade onde estou que é a universidade de Zabeça e uma das universidades estatais de Moçambique então eu escolhi, primeira opção, medicina ao fazer o teste, o teste mesmo é química e biologia então a nota que eu tirei foi considerada para os dois cursos então já que a primeira opção que eu tinha escolhido era medicina e a minha nota permitia que eu admitisse, né que eu entrasse na universidade acabei entrando na medicina na universidade de Unisamez e fazer medicina uau era o meu sonho, sim senhora era o meu sonho fazer medicina eu já estava vendo o meu sonho até naquela época eu não acreditava que realmente eu tinha admitido para ir fazer medicina eu pensava que, ah meu Deus, esse resultado pude mudar de repente entrar no sistema e ver o... não é admitido mas graças a Deus entrei no sistema várias vezes, né não estou acreditado, não estou acreditado pedi meus irmãos também acessar o sistema com o demo e o código para poder ver o resultado e também é admitido, admitido aí comecei a concordar tirei screenshot, sim tirei, nem, como posso dizer screenshot para poder garantir tipo, fazer inscrição caso ele diga não estamos a ver seu nome no sistema vou mostrar, está aqui, senhores eu vi então depois de ter admitido para a Universidade de Amércio fazer o curso de medicina eu tinha que matricular-se passar por um processo de matrícula e naquela época era R$1.700 agora são mais ou menos R$2.000 mas não é muito dinheiro comparativamente às universidades privadas como eu já tinha dito é mais barato ou quase nada nos universidades estatais do que comparado à privada então, paguei uns R$1.700 e depois também tinha que pagar inscrição matrícula simplesmente para você se inscrever naquela instituição naquele ano ao passo que paga-se uma vez por ano matrícula que naquela época era R$1.700 quis dizer agora, inscrição você é um valor que corresponde a cada unidade curricular por exemplo, no máximo são seis unidades curriculares seis cadeiras, de outras palavras nós chamamos aqui de cadeira ou disciplinas, nem então, eu paguei eram seis naquela época era um pouco mais barato era um valor assim conjugado era um valor não vinha assim separado nem então agora já está um pouco separado cada cadeira R$500.000, R$500.000 já acaba sendo mais ou menos R$3.000 então R$3.000 com matrícula se for no começo do ano matrícula vai ser simplesmente no começo do ano depois não se paga mais ao passo que a inscrição faz-se duas vezes por ano no primeiro semestre e no segundo semestre já que o programa está dividido durante o ano está dividido em duas partes primeiro semestre e segundo semestre agora depois de ter feito matrícula a inscrição eu começava a achar meu Deus meu sonho era se realizar de fazer medicina eu não acreditava que algo estava a acontecer eu pensava meu Deus já parecia um sonho tipo alguém pode chegar me despertar e acorda não está já sonhando não está já fazendo medicina mas graças a Deus chegou a realidade não era nenhum sonho e depois de terminar todo o processo de inscrição a matrícula tudo e primeiro dia de aula meu Deus eu estava lá sentado lá à frente meu Deus e bem agora primeiras cadeiras que nós tivemos algumas estou a esquecer mas primeiras cadeiras ou cadeiras do primeiro ano do meu programa quando eu entrei porque depois o currículo foi trocado mas o currículo antigo que eu encontrei em 2014 incluía biologia celular e molecular que é o BCM incluía matemática incluía física incluía bioquímica 1 porque tem bioquímica 1 bioquímica 2 incluía histologia incluía muitas são muitas são muitas são muitas são muitas então essas cadeiras estatística entrou outras então enfim são tantas cadeiras e só depois do primeiro semestre que eu me senti realmente que estava na universidade que estava fazendo medicina meu Deus e quando eu voltava em casa vocês sabem acho que isso acontece muito com muitos estudantes de medicina você volta para casa todo mundo já estava aí já estava me perguntando minha cabeça está doer o que posso tomar minha família já me via como médico meu Deus ainda pior no segundo semestre quando já me ligava aqui que o lado está seco eu estava com febre o que pode tomar meu Deus mas agora já tenho resposta para todas aquelas perguntas que me deram porque já estou na minha parte final do curso e já aprendi muita coisa boa e dizer que o curso na universidade estatal tem uma duração normal de seis anos seis anos que pode às vezes ser sete por causa da organização do programa mas normal é seis anos seis anos agora você pode ficar mais tempo porque medicina não é um curso fácil não vou mentir não é um curso fácil não é um curso impossível é um curso muito duro há muita rigorosidade até porque primeiro, segundo, terceiro ano os docentes foram cubanos quarto e quinto anos e no princípio do sexto ano foram espanhóis espanhóis não negocia com ninguém tirou nove reprovado nove ponto cinco reprovado tem que tirar catorze para poder admitir para poder aprovar aliás queria dizer eles não dispensam não há dispensa não há dispensa então em todo caso foi possível sim fazer a medicina foi possível passar por essas barreiras primeiro ano são essas cadeiras introdutoras do curso segundo ano tem introdução à enfermagem aí aprende-se sobre certos procedimentos de enfermagem tem prática assim vai-se no hospital estudante entra em contato com o paciente aprende a fazer pensos aprende a fazer como se diz todas todas as técnicas de enfermagem o estudante aprende a fazer aquela evolução de ave de enfermagem aprende a fazer cuidado de moribundo aprende a fazer muita coisa de enfermagem aí você torna-se enfermeiro então antes de eu me tornar um médico passei por um enfermeiro enfim então depois disso tudo do segundo ano aprendi também sobre primeiro socorro a disciplina é suporte básico de vida aí aprendi sobre suporte básico assim como suporte avançado enfim depois no terceiro ano chama-se propriedeutica clínica propriedeutica médica aí você começa a fazer história clínica você aprende como interrogar a anamnese outras palavras palavras médicas chama-se anamnese como conversar com o paciente como abordar o paciente como identificar a queixa principal do paciente porque o paciente pode chegar a contar blá 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 um milhão de coisas então como identificar que isto é que de tantos blá 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 que ele disse você identificar que não essa aqui é a queixa principal esse paciente porque alguns você pergunta por que eu me procurou ou por que eu procurou uma consulta médica porque então antes de eu ou disse isso mas aqui eu começo a contar coisas que você deixar bem espalhado então sei no terceiro desde o terceiro ano começo já no terceiro ano a ser treinado a saber fazer perguntas a saber explorar um paciente a fazer exatamente uma história clínica bonita linda digo bonita linda não por estar com uma carigrafia bonita não por ser uma história clínica que te induz a um diagnóstico certo por isso eu digo linda bonita ok então a partir dali tem cadeira como farmacologia dissemiótica farmacologia fala sobre fármacos drogas medicamentos e como elas funcionam como o organismo responde como encontrar interações entre esses medicamentos como o que que é muita coisa boa bonita até esquecer algumas cadeiras que se aprendem também no segundo ano como imunologia que é muito bom como MIPA MIPA e nada mais nada menos que o que é MIPA esqueci o seguinte cadê o que MIPA microbiologia e parasitologia microbiologia e parasitologia então aí você começa a aprender sobre aquela cadeira meu Deus nem sei como aqueles beijinhos todos entravam na minha cabeça você aprende sobre bactérias aprende sobre vírus aprende sobre muitas coisas SARS-CoV-2 tudo você aprende aliás eu aprendi lá atrás em 2016 acho antes mesmo de se pensar que um dia Moçambique passaria por isso o mundo inteiro passaria por isso então você aprende tudo sobre vírus família de vírus tantas coisas você aprende então nessa cadeira de MIPA microbiologia e parasitologia tem MIPA um MIPA dois então você aprende isso aí exatamente dentro de MIPA depois tem também fisiologia humana então ali você aprende sobre o funcionamento do corpo humano como tudo isso funciona desde o que de todo o sistema no geral aprende desde o tecido sobre o músculo de cada fibra de cada célula a partir de células sobre a sua interação com outras células sobre a formação do desenho muita coisa muita coisa depois aprende também no primeiro ano também aprende-se língua como o inglês so that's why sometimes I speak English brincadeira ok vamos lá continuar então no terceiro ano já tinha dito que aprende-se farmacologia aprende-se semiótica como interpretar os resultados como indicar indicação de certos exames imaginológicos interpretar os resultados laboratoriais entre outras coisas então também no terceiro ano você vai no hospital sem começar já a fazer exame aprender a fazer exame físico é acompanhado com o docente e lá também existem tutores que são funcionários de saúde que são médicos já formados com muita experiência alguns são especialistas que vão acompanhar o estudante o professor às vezes acompanha quando não tiver aula com outros estudantes então ele acompanha inclusive com os médicos dão esse acompanhamento excelente você é acompanhado ensinado a usar estetoscópio ensinado como 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 que manipular certos certas manobras enfim então no quarto ano meu Deus você é semideus porque você já tem um pouco mais da medicina neste caso já tem já tem um conhecimento no quarto ano você começa a aprender terapêutica 1 terapêutica 2 você começa a aprender sobre medicina interna 1 medicina interna 2 começa a aprender você começa a explorar cavar a essência da medicina você começa a aprender muita coisa ligada com o funcionamento com patologias sei lá enfim sinais de sintomas como identificar agora na medicina medicina 1 medicina 2 medicina interna neste caso medicina interna 1 medicina interna 2 e a literatura mais recomendada é harson existem outras mas harson é muito bom e na parte de meu Deus meu Deus estava a falar do que no terceiro ano a recomendada para exploração na indênese essas coisas semiologia queria dizer em porto então vamos continuar depois no quarto ano você começa já a entrar no hospital você já faz história clínica já chega no diagnóstico já tenta às vezes quer dizer na sua história sugerir algumas terapêuticas e aí discute com o profissional com os tutores começa a discutir porque você pensa que seja essa doença aí você vai falar seus achados durante os exames que você fez durante a avaliação que você fez o que você achou de positivo que possa alimentar que possa sugerir aquele diagnóstico e ao mesmo tempo porque você indicou esse medicamento então ali sim seja um pequeno médico porque ainda falta o quinto nível o quinto ano e você come no quinto ano aliás o que tinha esquecido também existe uma cadeira de cirurgia cirurgia o seu estudante vai aprender sobre cirurgia torácica cirurgia abdominal cirurgia como se diz quatro cirurgia quatro nós já aprendemos mais sobre operação do como se diz cirurgia a oftalmologia quer dizer oftalmologia oftalmologia o torino muitas coisas muitas coisas que nós aprendemos então o estudante vai nesse departamento de cirurgia tem lá tutores tem lá profissionais que vão com muita que tem muita experiência que vão acompanhar o estudante que vão indicar vai entrar no bloco o estudante vai ser ensinado ser mostrado na realidade aquilo que ele aprende na teoria então vai ser consolidado com a prática então é pra isso também muito bom no aprendizado do clínico geral pra saber identificar certas patologias cirúrgicas e certas que não são aguiçal uma emergência cirúrgicas que não são dali vai pro sexto nível a vantagem de fazer sexto nível uma universidade estatal pelo menos até hoje que estou a gravar esse vídeo aqui em Moçambique aqui no final no sexto nível você tem um subsídio de 80% do salário do médico naquele ano se ele recebe um bilhão então você tem 80% desse bilhão mas bem não é a parte mais importante brincadeira a parte mais importante é o conhecimento que vai se adquirindo nesse nível no sexto ano o estudante passa a residir aquilo que chamamos de estágio integral o estudante começa a consolidar aquelas unidades todas curriculares que ele teve que fazia estágio parcial ir no hospital se estava a ter cirurgia vai no hospital para aprender cirurgia se estava a ter ginecologia obstetrícia ir no hospital e aprender assistir parto avaliar sei lá então no sexto nível o estudante vai viver no hospital vai viver no hospital esquece o caminho da universidade vai viver no hospital vai viver no hospital por 12 meses o que é viver no hospital porque eu digo viver no hospital e ter casa no hospital não você não tem casa no hospital mas vai viver lá isso quer dizer você sai sete horas em casa e até às vezes quinze dezesseis se tem urgência pior ainda o estudante começa a ter uma rotina muito dura passa mais tempo no hospital isso estágio integral dois meses por cada setor você entra na ortopedia faz dois meses ortopedia traumatologia faz dois meses segunda a sexta sábado e domingo faz-se ronda você vai lá no hospital visitar o paciente você faz acompanhamento admissão você faz avaliação você vai no bloco assistir às cirurgias você faz tudo você quase já é um médico você prescreve você escreve medicamentos para pacientes internados você interna paciente você faz acompanhamento de pacientes você faz apresentação de casos você apresenta você já é médico resumindo você já é médico você começa a exercer a profissão médica ali agora os dois meses os últimos depois de rotar esse setor de medicina pediatria ortopedia que você vai passar dois meses dois meses e chega já os últimos dois meses e você vai no distrito numa vila no mato no campo não no mato no campo você vai no campo onde você vai passar os dois meses chegando lá no campo então você vai exercer a profissão médica você já é um médico para bem dizer porque você já fez todas as rotações de cirurgia pediatria ortopedia cirurgia geral neste caso ortopedia medicina e enfim a ginecologia objetrícia então você vai no distrito onde você vai começar a aplicar tudo o que você aprendeu durante esses dez meses nos últimos dois meses você vai lá no distrito onde você vai começar a implementar tudo o que você aprendeu você começar a atuar como médico chega ao paciente conduta tudo tudo mas lá estarão sempre tutores para poder ver avaliar-te sua abordagem se esse jovem mesmo se esse aqui já está mesmo já é médico mesmo ou não então é é muita coisa sobre medicina mas até hoje até aqui hoje já teve alguma ideia sobre o que é fazer medicina na universidade estatal vou resumir primeiro faz um texto de ingresso se admite vai fazer o processo de inscrição matrícula e começa o primeiro ano o primeiro ano parte sempre no princípio do mês aliás queria dizer princípio do ano primeiro semestre depois segundo semestre na metade na outra metade do ano e depois segundo ano a ser sucessivamente e depois nas universidades estatais a vantagem que tem que no último ano que é no sexto nível existe uma bonificação um subsídio porque o estudante passa a residir no hospital e não tem tempo de fazer suas horas extras ou seja algum trabalho extra para poder ganhar algum fundo então o governo moçambicano acordou em dar em subsidiar o estudante da universidade estatal com valor que corresponde a 80% do salário do médico é um subsídio portanto é um subsídio que dá para guardar certas despesas e dá para guardar o valor agora se você está lá fora do país fora de Moçambique e pretende fazer medicina em Moçambique é fácil escreva aqui nos comentários se você pretende sonha deseja fazer medicina em Moçambique escreva aqui nos comentários para fazer um vídeo especificamente para isso porque esse vídeo já está longo demais e já falei muito tentei falar rápido mas a informação é muita então gente para falar das universidades estatais das universidades públicas e mencionar as universidades estatais que dão medicina aqui em Moçambique entre outras coisas responder outras dúvidas escreva aqui nos comentários para eu saber que realmente você está a se interessar pela matéria para eu poder falar mais 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 obrigado vocês que estão de subscrever tchau 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 tchau